Se eu fosse você aplaudia com mais força, aquele que é digno de honra, glória, louvor, domínio, majestade, é por causa dele que estamos aqui, tem mais alguém aqui por causa de Jesus ou estou sozinha? Aleluia! Rapaz, deu medo, hein? Eu falei, rapaz, que memória é essa? Eu não fiz sinal que a gente é evangélico. Quero louvar a Deus por essa noite, pela honra que Ele nos dá de estar na sua casa, a paz do Senhor, que alegria de verdade poder estar aqui, na minha igreja, na ADVEC, pode deixar as duas, é feio? Obrigada, Deus te abençoe. E eu quero louvar a Deus pela vida dos anjos dessa igreja, pastor Joab, pastor Aju, queridos, Deus abençoe, a todos os pastores, líderes que estão na minha retaguarda, Deus abençoe a cada um, que o céu continue sustentando e recompensando vocês, saibam que o trabalho de vocês não é vão no Senhor, eu aprendi que quem serve, recebe primeiro. E aplauda o Senhor pela vida dos queridos, pela vida dos seus pastores, pela vida dos líderes, mas aplaude com ânimo! Glória a Deus! Obrigado, pastor Joab, pela honra. Vamos acabar com essa fofoca, não vou ficar mais 20 anos sem vir, não, ano que vem. Não, ainda em 2024, eu marcho aqui de novo, em nome de Jesus, se o Senhor não voltar para buscar a sua igreja. Rapaz, o tempo passou, né? 21, depois eu vim em 22? Eu vim antes, gente, vocês que não estão lembrando, eu vim antes. Não é possível. Quero louvar a Deus também, porque eu também estou com a minha família. Minha tia Darcy, meu primo Tiago, minha prima Fabi, que é esposa de meu primo Felipe, fica de pé sem preguiça. O povo vê que eu também tenho família aqui, aplauda o Senhor pela vida deles. Obrigada pelo amor, pela honra. Eu sempre digo que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Deus sempre vai levantar alguém para que as promessas dEle na tua vida sejam ativadas. Eu tive a oportunidade, a honra de almoçar com a minha família aqui, eu comi xerém com galinha. Jesus, me arrepiei, me guarda da inveja, Senhor. Ah, repreendido. Eu amo e a minha tia faz como ninguém. Desculpa a tua mãe, tua avó, mas se você experimentar o da minha tia, você vai dizer, rapaz, a pastora estava certa. E eu me lembro, estávamos lembrando que meu primo Tiago, em 2008, eu não sei o que ele fez, se ele roubou, o que ele fez, sei que ele me trouxe do Rio para pregar para os jovens, adolescentes daqui, da igreja, num retiro. Rapaz, ninguém acreditava em mim, só Deus e Tiago. Olha para quem está do teu lado e fala, Deus vai usar alguém. Ah, não, com essa cara não, fala com ânimo, fala, Deus vai usar alguém. Para ativar a promessa dele na tua vida. Fala, alguém vai enxergar o que você não enxerga. Alguém vai ver o que você não vê. Alguém recebe isso aqui? Te amo, primo, obrigado. Eu não vou falar mais, senão eu choro. Louvar a Deus pela vida da irmã Verônica. Irmã Verônica, eu não gosto de xerém, você me ajuda em oração? Fique em fé, irmã Verônica, tem caminhado comigo no ministério que o Senhor me confiou. A irmã Verônica não sabe mais o que faz, pastor. Ela está dizendo assim, Senhor, a minha vida era tão boa, Deus. Eu tinha hora para dormir, hora para acordar. O que eu fui fazer da minha vida? Te digo, vai piorar, aleluia. Querida, Deus sempre coloca pessoas para nos apoiar, nos sustentar e nos segurar nos seus propósitos. Eu, antes da gente começar, a palavra de Deus, Eu tenho três fotos. Três ou duas, irmã Verônica? Três? Duas? Duas fotos. Eu vou pedir a galera da mídia para me ajudar, os midianitas. Coloca aí para mim, por favor. Está certinho? Não, essa não, a outra. Raquel, o que é isso? São semi-joia. Olha para mim e fala, semi-joia. Você precisa entender as fases da vida. O Senhor tem me dado a oportunidade de investir em missões como eu aprendi. E hoje Deus me deu um presente, hoje que eu digo, nesse tempo, de fazer parte de um grupo de missões que atuam lá no Rio, no antigo lixão do Gramacho. E eu pedi a Deus, desde 2019, 18, 19, para que o Senhor me desse uma ideia para poder investir em missões, mas de fato investir em quem já esteja fazendo isso. Porque eu achava que eu precisava, pastor, ir para a África, morar lá, trazer as criancinhas todas dentro de um ônibus. É loucura. E eu orava, chorava, porque eu aprendi a amar gente. Não foi na teoria, foi na prática. O meu pai já dorme no Senhor, mas ele era um missionário. Ele amava pessoas, investia em pessoas. E aí o Senhor me deu uma oportunidade de conhecer um projeto sério e poder investir hoje. Eu falo isso porque esse é um presente que o Senhor me deu. Eu faço parte desse grupo, da diretoria, desse grupo que é o Siga Movimento. Depois você vai lá no Instagram, conheça, invista, porque tem quem faça sério, mas também tem muito picareta. Então, para você investir em missão, você precisa investir em quem esteja fazendo isso com seriedade e com honra. E hoje Deus me dá a oportunidade de fazer isso. Então, quando você compra uma semi-joia dessa, você está me dando a oportunidade de poder fazer na envergadura daquilo que o Senhor me confiou. E nós estamos, Deus me deu uma ideia, porque o que sempre me deixou aflita com missões, pastor, é só levar comida. Isso sempre me deixou desesperado e aflita. E aí o meu pai sempre dizia que muito mais importante do que dar o peixe é ensinar a pescar. E nós estamos construindo um centro de capacitação. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor com crianças e mulheres. Então, tem mulher aqui? Fazendo a fina, tem mulher aqui? Deus gosta disso, da verdade. Você vai passar lá fora. Tem pouco, eu estou desde quarta-feira viajando, mas esses dois é proposital para esse tempo. O primeiro é o mãe que ora. Tem mãe aqui? O que é isso? A gente está cansado, mas a gente está viva. Tem mãe aqui? Deixa eu só te explicar. Eu não sou apenas fruto de uma promessa de Deus. Eu fui ao médico, a minha mãe, o meu pai já dorme no Senhor, mas a minha mãe vai fazer isso agora em maio. Permitindo o Senhor, 76 anos. E o médico perguntou para ela, pastor Joab, senhora, como é que a senhora está em pé? A senhora não tem cartilagem, a senhora não tem nada. Está igual a Ezequiel 37. Falei para a mãe, senhora, está igual a Ezequiel 37. Osso no osso. O médico falou para ela, o que a senhora fez a vida inteira? E ela falou, eu orei. Ah, eu queria alguém para entender isso aqui. Olha para uma mãe que está do teu lado, mas não olha com essa cara, não. Olha com autoridade. Fala para ela, você está ouvindo do altar o resultado da oração de uma mãe. Isso. Eu sou o resultado de uma mãe de joelho dobrado. Eu sei o que é virar para minha mãe e falar, não quero saber, não quero promessa, não quero propósito, não quero saber o que Deus tem. E ela fala assim, tá bom minha filha, mamãe vai orar, rapaz. Tu só vê, né, a senhora, requer uma benção. Benção é minha mãe. Eu sou bencinha, meu filho. Segura a mão dessa mãe que está do teu lado com ânimo. Fala, o céu te trouxe nessa conferência. Para te dizer que a tua oração não é em vão. A tua oração não é em vão. Eu estou falando para a mãe que precisa ouvir isso. A tua oração não é em vão. Tem um outro também, eu não sei vender, meu irmão, só sei para ser profeta. Tem um outro também que eu amo, escrito família. Levanta a tua mão direita que eu vou profetizar. Sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo que leva o teu nome, o favor do Senhor. Vocês estão guardados, blindados e protegidos. E por mais que o inimigo da alma de vocês tente de todas as formas, porque a Bíblia diz que ele vem para isso. Matar, roubar e destruir. A tua casa vai permanecer intacta. Está guardado, está blindado, está protegida. Porque o Deus a qual te deu essa família sustenta de pé. Alguém recebe isso aqui? Passe lá fora, tem máquina de cartão, tem QR Code, tem tudo. Ah, Raquel, não trouxe máquina, não tem cartão, não tem dinheiro, mas trouxe cuscuz. Pode deixar o cuscuz, se tiver uma carne de sol e um queijinho coalho, pode deixar, leva a semijóia. Está tudo certo. Amém? Olha para essa mulher que está do teu lado, para esse homem que está do teu lado e fala, hoje, Deus vai te usar. Você vai comprar uma semijóia para mim. Dia das mães está chegando, meu filho. Eu vim para te dar a vitória. Põe a outra foto para mim. Isso. Coisa mais linda da minha vida. Raquel, quem são esses? São personal trainer da minha oração. É por causa deles. Que eu tenho dois calos no joelho. Mas de verdade, esse é o meu primeiro ministério. Muito mais do que me autorizar para estar aqui, eles me abençoam. E se você me perguntar qual é o meu maior sonho, meu maior sonho não é pregar nos maiores congressos, não é pregar nas maiores igrejas. Meu maior sonho é entrar no céu com a minha família. Estende a mão para cá, libera a palavra de bênção sobre a minha casa. Porque não adianta ter sucesso no ministério como em sucesso dentro de casa. E essa é a minha oração. Para que o Senhor nos sustente de pé, guardados nele. E à medida que você profetiza sobre mim, eu também estendo a mão sobre ti. Você entrará no céu com a tua família. Ninguém vai ficar para trás. Eu estou profetizando. Alguém recebe isso aqui? Ninguém vai ficar para trás. Você recebe? Aplauda o nome de Jesus aí. Obrigado, gente. Fica de pé comigo no teu lugar. Os músicos estavam entoando uma canção que ela abençoa diretamente a minha vida. E antes de a gente cantar, eu queria que você deixasse marcado aí o livro de 2 Samuel, capítulo 23. Versículo 11. Deixa já marcadinho. A Bíblia não diz, pastor, quando Davi entoou essa canção. Mas a Bíblia diz que por diversas vezes ele foi perseguido por Saúl. Oh, aleluia. Só que você precisa entender que Saúl não está perseguindo Davi para conversar. Está perseguindo para matar. Só que todas as vezes que Saúl chegava perto, pastor, ele dava de cara com a bondade e com misericórdia. A Bíblia diz que todas as vezes que Saúl armava, programava, ou fazia tudo para matar Davi, Deus avisava, Deus cortava, Deus livrava. É Davi dizendo, Saúl tem carro, Saúl tem espada, Saúl tem arma, mas eu tenho vontade e misericórdia. Levanta a Tua mão e canta com a bondade e misericórdia. Glória a Deus! Aleluia! Carabaia! Há uma graça de Deus aqui. Há uma graça de Deus aqui. Eu não estou falando para te animar, eu não sou animadora de palco, eu sou profeta. A presença de Deus está aqui. Segundo a Samuel, capítulo 23. Oh, aleluia! 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 Oh, aleluia! Versículo 11. Quem achou, diga a glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E depois dele, Samá, filho de Ajé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas e o povo fugira diante de diante dos filisteus. E este pôs, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor e quem? Quem? E o Senhor operou um grande livramento. Eu queria que você falasse para quem está do teu lado, mas não fala de qualquer jeito não, que dá ódio. Dá nem raiva. você não sabe como essa pessoa chegou aqui. Ele está na pose, mas só Deus sabe. Ela está na pose, mas só o céu sabe. Então, quando falar, é igual quando fala, pega na mão. Se eu fiz dar a mão à pessoa da igreja, ela me deu na ponta, assim, Deu um ódio. Falei, dá a mão inteira! Nem pegou o Covid da igreja, pegou no mercado, que eu sei. Eu, hein? Mas, rapaz, a igreja era o lugar mais protegido. Tinha álcool do chão ao teto e máscara. A gente falava em língua amordaçada, assim, Coisa horrorosa. É ou não é? Ainda tinha Jesus. O pastor tinha ungido a gente no alto. Acabou. Teve gente que o Covid só passou para fazer parte do censo. Olha para quem está do teu lado com ânimo. Fala, é noite de posicionamento. Fala, o desejo de Deus é que você defenda o que Ele te deu. Vamos melhorar isso? Fala, defenda o que Deus te deu. Não, 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 não. Diga com a autoridade para ela entender, para ele reconhecer que é Deus que está falando. Diga, defenda o que Deus te deu. Feche os teus olhos. Aleluia. Põe a mão no coração, Pai, no nome de Jesus. O que acabamos de ler agora foi a tua palavra. Oh, Senhor, a mesma diz que o Senhor vela por tua palavra até que ela se cumpra. A nossa oração como igreja, como os teus filhos, como os teus servos, é para que o Senhor cumpra a tua palavra essa noite. Todo o Espírito que se oponha a essa igreja, a esse homem, mulher, moça, rapaz, seja abanido do nosso meio, na autoridade que existe no nome de Jesus. Todo o Espírito que se oponha a tua presença, todo o Espírito que se oponha a essa família representada, seja cancelado, destruído. Declaramos que vencido e sem força está Satanás e todo o seu exército. Pai, eu não sei qual é o nome do Espírito maligno que rege Caruaru. Eu só sei que ele nunca foi e nem será maior do que o Deus Todo-Poderoso. O Senhor manda nos céus, manda nas regiões espirituais, manda na terra e para provar para o inferno que tu és o mesmo, desceu lá e tomou as chaves das mãos dele. Tu tens o controle sobre tudo e sobre todos e nós nos submetemos a tua presença, a tua palavra e a tua vontade. Faça o que lhe apraz. Fica a vontade para salvar, fica a vontade para libertar, fica a vontade para restaurar e devolveremos para ti o que te pertence. Honra, glória, louvor, domínio e majestade porque é tudo teu. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Quem concorda e acredita diga amém. Se assente funcionando, vai. Presta atenção. Eu não vou demorar, são sete e trinta e oito. Meia noite e trinta e oito a gente fecha. Você vê o espírito de engano aí. Quem deu glória é o primeiro saindo. Manda para a amiga, corre que o Uber está chegando. Presta atenção. Eu amo esse texto como eu amo toda a palavra de Deus. Só que eu preciso te explicar como essa cena aconteceu. A Bíblia diz que Davi está em casa e ele recebe uma ordem do Pai. A ordem do Pai é a seguinte. Vá ao campo de concentração e me traga a notícia de como vai os seus irmãos, de como vai a guerra, de como vai a peleja. A Bíblia diz que Davi vai e quando ele chega ele escuta um homem gritando e o grito é o seguinte. Traga alguém ou dá-me um homem para que lute comigo. Davi quer saber quem é aquele escandaloso. E a resposta que ele recebe é que aquele ali é um gigante filisteu. um homem habilitado em guerra habilitado em luta ele é Golias e Davi pergunta do que se trata o que está acontecendo. E a resposta que Davi recebe é que ele foi colocado para representar podemos dizer assim os filisteus e ninguém se habilitou a enfrentá-lo. Então o rei Saul fez uma proposta e a proposta foi a seguinte quem enfrentá-lo e vencê-lo o rei vai lhe cobrir de riqueza. Ele vai se casar com a filha do rei e a sua casa vai ser isenta de impostos. Eu imagino que Davi rápido Davi é carioca né? Tu sabe. Davi fez um cálculo eu estou dentro. Como é que é? Pergunta pela segunda vez e lhe respondem a mesma coisa. Pergunta pela terceira vez porque Davi quer saber se vale a pena entrar na peleja porque antes de entrar na peleja tem que saber o nível do resultado o nível da recompensa não tem como entrar em peleja como diz o carioca por orelhada só porque é moda só porque alguém falou só porque alguém indicou catuca quem está do outro lado falando disfarça não que é com a gente que Deus está falando fala antes de entrar na peleja pesquise o nível da recompensa a Bíblia diz que a resposta que Davi recebe é a mesma ele desce ao ribeiro você conhece a história Ana Bela minha filha de dois anos e meio conta a história ela diz mamãe Davi pegou pedrinha e tacou na testa do inimigo a Bíblia diz que Davi desce ao ribeiro pega cinco pedras e vai adiante do gigante vai à frente do gigante e quando ele chega adiante do gigante a palavra que o gigante diz é a seguinte tu pensa que eu sou algum cão para tu ver a mim com paus com pedras aí Davi diz a ele não é tu que vem contra mim com espada e com lança mas eu não eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos o que Davi está dizendo para Golias é o seguinte ei não fique preso nessa funda e nem nessa pedra porque o que vai te derrotar não é funda o que vai te derrotar não é pedra o que vai te derrotar não é minha vasta experiência em me posicionar em lutar o quem vai te jogar no chão é o Senhor dos exércitos a Bíblia diz que Davi lança pedra e a gente conhece a história uma vez eu ouvi de um homem de Deus que Davi leva cinco pedras porque se a primeira não desse certo ele tinha reserva se a segunda não desse certo ele tinha reserva aí eu falei para o pastor no final pastor se ele lançasse cinco e não conseguisse podia correr porque dava para meter o pé o que Deus está dizendo para a gente é o seguinte quando você estiver enfrentando uma guerra uma luta se você tentou a primeira vez e não obteve o resultado que você queria tenta de novo se sonhou e não veio e não aconteceu como você esperava sonhe de novo se orou e o resultado não foi o que você esperava ore de novo mas enquanto o resultado e a resposta não chegar não desista de tentar o gigante cai no chão a Bíblia diz que Davi corta a cabeça porque gigante no chão não é gigante morto eu aprendi com Deus na prática que tem coisas na nossa vida que se repetem porque a gente não arranca a cabeça tem situações que se repetem porque a gente não elimina de uma vez por todas catuca quem está do teu lado e fala tem que arrancar a cabeça diga diga com autoridade tem coisas que vão se repetir enquanto você não eliminar de uma vez por todas tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui ou estou sozinho a Bíblia diz que as mulheres começam a cantar e o cântico das mulheres é o seguinte Saúl matou milhares mas Davi dezenas de milhares e é justamente esse cântico que deixa Saúl oprimido e como eu citei aqui no início dessa canção que nós cantamos Saúl agora quer matar Davi e Davi para não entrar no embate com Saúl ele foge não foge por medo Davi foge porque entende reconhece o poder de uma autoridade Davi vai se esconder e o esconderijo que ele vai tentar ficar sozinho orar sozinho chorar sozinho sabe aquele dia que não é nada não é depressão não é síndrome do pânico tu só quer ficar sozinho e você já percebeu que Deus tem um senso de humor eu falava isso no almoço quando tu fala assim hoje eu não aguento teu telefone e toco o dia inteiro é ou não é é só comigo ou mais alguém Senhor hoje eu estou precisando de uma oração o primeiro WhatsApp que tu ganha que tu recebe de manhã é ora por mim dá uma raiva no auge da pandemia eu estava igual Maria do bairro no chão Deus era uma mistura de Maria do bairro quando a Paula fala Deus pastor Ana Paula onde você estiver eu te amo eu deixo isso claro porque ela já me chamou no direct mandou para mim pastor eu te amo eu te amo mais porque eu falo de você todo culto escuta eu arrasada chorando mas chorando cena da brother você não está entendendo novela das oito graças a Deus ninguém assiste novela para a glória de Deus Maria Mercedes lembra Deus te libertou né irmã aleluia para libertar não libertou não pastor é que parou de passar né arrasada meu telefone toca já viu quando toca tu fala assim Senhor por quê eu pensando será que essa pessoa não sabe que existe o WhatsApp Deus está vendo tá irmão tu esperando a pessoa desligar a ligação tu vai lá no WhatsApp e diz me ligou sons claro que ligou tá vendo lá chamada não atendida no dia do juízo final vai passar tu no telão Deus vai mostrar uma amiga ligou uma amiga que eu conheci na faculdade ligou a primeira vez ligou a segunda vez ligou a terceira vez ligou a quarta vez falei pai não sei o que é visita e ela me mandou no WhatsApp por favor eu só estou te ligando porque eu sei que você pode orar por mim falei Deus é fofoqueiro perdão Senhor eu já atendi sabe aquele dia que quem precisa de uma oração é você quem precisa de um abraço é você quem precisa de um socorro é você eu já atendi com a voz desanimada fazendo a soça atendi fazendo a fina alô e do outro lado eu não ouvia nada só ouvia choro ela disse assim eu só liguei pra você porque o tempo que nós estudamos juntas você orou muito por mim eu só preciso que você ore e eu comecei pai no nome de Jesus aquele dia que você precisa de uma resposta de Deus aquele dia que você precisa de um abraço do céu era esse dia e eu comecei Senhor visita a tua serra ajuda aquele dia que quem ora de fato e verdade não é você é o Espírito Santo e eu comecei a orar e o Senhor foi me enchendo e a medida que eu fui orando o Espírito Santo foi me dando as palavras e eu sempre falo que se os vizinhos não sabiam que eu era crente eles descobriram naquele dia porque de repente eu já estava Deus vai repreendendo esse Espírito da morte sai da casa dela e o Senhor foi me enchendo da graça foi me enchendo do seu poder e eu me lembrei o que a palavra de Deus diz quando o apóstolo Paulo disse quando eu penso que eu estou fraco é aí que eu sou forte porque não tem a ver comigo não tem a ver com você é o poder dele que em mais opera segura a mão dessa pessoa que está do teu lado segura a mão inteira segura segura com a mão com força com autoridade com a mão toda fala Deus te trouxe nessa conferência pra te dizer que no teu pior dia ele te dará os teus maiores testemunhos porque não é você é ele em você é ele em você a sua força e você levantava as tuas mãos glorificava o Deus da palavra que está aqui aleluia 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 a bíblia diz esse lugar que Davi vai se esconder é caverna de adulão e lá ele vai formar os seus soldados e agora esses homens que eram desprezados pela sociedade reconhecidos como depressivos e endividados ninguém acreditava neles Davi faz deles os seus valentes porque é isso que Deus faz quando você está enfrentando um tempo de luta de decepção e de desprezo Deus coloca do teu lado gente que vai reconhecer a tua verdadeira identidade a propósito levanta tua mão direita eu não vim passear se eu viesse passear eu tinha chegado mais cedo para ir no alto do moro aleluia respeita a minha história levanta a mão com ânimo 2024 não será marcado para ti como o ano da decepção 2024 para ti não será marcado como o ano da quebra da aliança não Raquel não Deus vai trazer nesse ano para perto de ti pessoas que reconheçam a tua verdadeira identidade porque você não é o que você está vivendo você é valente você não é essa dor você é valente você não é esse luto você é valente alguém recebe isso aqui ou eu estou sozinha a Bíblia diz que desses valentes três se destacam e eu preciso te explicar isso aqui um deles é Samá o que aconteceu foi o seguinte os filisteus já estavam acostumados a roubar a colheita do povo de Israel o que aconteceu era o seguinte o povo de Israel arava a terra plantava semente regava como diz minha mãe colocava remédio para matar o bicho espantava as pragas quando chegava no tempo da colheita os filisteus vinham e roubar isso não era uma questão de fome implicância marcação de território nada disso era uma estratégia porque essa colheita que os filisteus estão roubando não era para comércio não Raquel era para consumo era a comida do povo então os filisteus entendiam que roubando a comida automaticamente roubava a força a primeira coisa que eu quero profetizar sobre você já tem quatro com a mão levantada seis dez Deus está te dando estratégias essa noite Deus está limpando os teus olhos e os teus ouvidos para você entender que antes de tentar te destruir tudo que o inimigo tem feito ao teu redor é tentar roubar a tua força porque ele sabe que se ele roubar a tua força ele já venceu toda a guerra você não era para ter chegado essa noite mas o céu te trouxe você não veio porque te mandaram um zap ou porque te perturbaram o dia inteiro você veio porque o céu te trouxe para te dizer que hoje Deus está te dando estratégia mas a tua força satanás não rouba o teu ânimo o diabo não arranca a tua alegria satanás não tira ele está te dando estratégia oh meu Deus tem alguém que recebe isso aqui tem alguém que pega isso aqui trabalha quantas vezes eu não sei você oh aleluia eu já enfrentei situações de acordar você já acorda sem força alguém já viveu isso? não? vou vir morar em Caruaru alguém já viveu isso? você acorda e se pudesse nem teria acordado sem força situações que você diz assim para Deus eu nem vou orar mais por isso mas você não diz eu não vou orar mais por isso porque decidiu entregar não você diz não vou orar porque não acredita mais está sem força tem alguém cheio do Espírito Santo para segurar a mão de quem está perto? tem? tem? depois passa algo na mão na cara no cabelo no rosto mas segura com autoridade não perca o que Deus está fazendo aqui diga para ele céu está te dando estratégia porque o teu inimigo quer que você ache normal o que é espiritual quer que você ache natural o que é espiritual fala a tua guerra a tua luta não é contra homem não é contra carne não é contra sangue mas é contra principados e potestade o céu me trouxe essa noite para dizer estou te dando estratégia estou te dando estratégia estou te dando estratégia eu estou todo arreviado pastor eu sinto Jesus aqui é calaia sou lhe calaia segura segura olha para quem está do teu lado e fala Deus vai te dar estratégia para vencer o teu inimigo mas essa guerra ele não ganha a tua casa ele não ganha o teu ministério ele não ganha os teus projetos ele não ganha a promessa ele não leva o céu está dando estratégia eu queria alguém para saltar da cadeira e pegar essa palavra aqui tem alguém que pega tem alguém que recebe é a caçombeca da manhã oh meu Deus eu estou todo arrepiado aqui a morte vem ser ele está te dando é estratégia Pode procurar És invencível Inigualável Segura um minuto, senta aí que eu já termino Tu vai passar nessa afronta adorando Tu vai vencer essa guerra cantando Satanás não vai roubar A tua adoração Ai, 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 ai Oh Jesus, tu está aqui Senhor Há uma graça de Deus, fica à vontade Você está na casa do teu pai Só quem sabe o que é viver Debaixo da ameaça do inimigo Entende o que Deus está falando agora Toda vez No tempo da colheita Lá vinha o inimigo de novo E o negócio era o seguinte Não adianta brigar Não adianta lutar Quando anunciar Lá vem os filhos teus Cata tudo E deixa a colheita para ele Por que Raquel? Os filhos teus tinham as melhores armas Um exército Mil Vezes Maior Sabe aquela ameaça injusta? Sabe? Sabe? Aquela ameaça que você olha e diz Senhor, não tem como Oh, aleluia Chega a ser injusto É literalmente Aceita que perdeu e deixa O comportamento era literal Aceita que eles são mais fortes E deixa Entenda que não tem como lutar E deixa Só que um dia Até que um dia Alguém acordou decidido Tem alguém comigo? Já foi embora? Até que um dia Pastor Joab Alguém acordou revoltado Com o capeta E falou Chega Chega Alguém aqui gosta de viver Debaixo de ameaça? Gosta? Raquel eu amo Final do culto Eu boto a mão na tua cabeça Gosta? A pessoa não tem paz para dormir Não tem paz para comer Não tem paz para sorrir Não tem paz para viver Quem vive debaixo de ameaça Não tem paz A pessoa fica sempre apreensiva Não sabe quando vai acontecer Não sabe o que vai acontecer Não sabe o que vai ser do outro dia Não sabe Debaixo de ameaça A Bíblia diz que chega o tempo da colheita E existe algum monte Estratégias de posicionamento aqui E eu preciso compartilhar contigo Olha o que o texto diz Versículo 11 Do capítulo 23 De 2 Samuel Depois dele Samar Filho de Agé Depois dele Quem Raquel? Eleazar Depois em casa você lê Os versículos anteriores contam Que um homem sozinho Lutou contra Um exército Lutou contra os filhos de Deus E a Bíblia diz que foi tão sério E tão forte Que ele lutou Até a mão Cansar A Bíblia diz que a mão dele Ficou agarrada na espada E um dia lendo Esse texto em casa Tia da si O Espírito Santo me disse Sabe porquê que a mão dele Ficou grudada na espada Porque não era ele Era a mão do Senhor Sobre a mão Dele Tem alguém comigo nessa conferência Eu estou sozinha Se eu fosse Você levantava a tua mão direita Com ânimo Se a esquerda estiver aí Levanta também Porque o céu está dizendo Na estratégia nova Que eu estou te dando Você vai ver Com teus próprios olhos A minha mão Por sobre a tua Oh meu Deus do céu O céu te trouxe Essa noite para dizer Na estratégia nova Que eu estou te dando Ninguém vai te contar Não vai vir profeta De outro lugar Você vai ver A minha mão Por sobre a tua Eu queria alguém Para pegar isso aqui A Bíblia diz Que depois de Eleazar Ah, tem que ser com muito ânimo Depois de Eleazar Samá O Espírito Santo me disse algo Raquel No tempo da ameaça No tempo da guerra Imite o comportamento De pessoas Que viveram a mesma guerra Que você E venceram Tem alguém comigo aqui? Eu trabalhei muitos anos Em salão E o que mais Eu ouvia em salão Era Tá com problema em casa? Larga esse homem Boba E eu com esse meu jeito Delicado Calminho A gente aprende Que tem que respeitar O cliente Nos outros salões No meu Se entrou pela porta Entrou porque quis Um dia eu estou lá Toda evangélica Direitinha Fazendo cabelo Uma moça desabafando Com a outra Não, porque eu acho Um absurdo Eu acho que você É uma lerda E a mulher Eu já tinha largado Eu já tinha largado Homem não me prende Homem não Comigo Comigo Eu respirei Falei pra ela Capiroto Rapidinho aqui pra gente Deu vontade Não falei Que eu sou serva de Deus Falei Rapidinho aqui Tu é casada? Deus Me livrando Não, não Não, não Tira Deus Tu é casada Eu não Falei Então não opina Você não tem a vivência Do que ela está vivendo Pra opinar e aconselhar Aí no outro dia Veio a outra Desabafando com a mulher Não, porque aquele menino Olha só Deus Tá vendo Aí outra menina Larga esse menino De mão Eu de novo Evangélica Virei e falei Rapidinho Tu é mãe? Eu hein Deus Me livra Tá amarrado Então não opina Existem pessoas Aqui sentadas Eu sei Tá rindo de nervoso Que pega conselho Com quem não acredita No projeto Que Deus te confiou Tu tá com problema Na família E pega conselho Com quem não acredita Em família Não, aqui Perdão Aqui não tem gente não Só no Rio Na minha igreja Esses dias Eu tava pregando Na minha igreja Na nossa igreja Pastor Quando eu ia falar isso Pastor De frente Pra mim Falei Na nossa igreja Não Tô brincando Só nas outras igrejas Por aí Olha aqui Você tem sonho E pega conselho Com o frustrado Não bate essa matemática Guerra no casamento Pega conselho Com quem não acredita Uma instituição Criada por Deus Problema com o filho Pega conselho Com quem não acredita Não é mãe Não é pai Não crê Catuca quem tá do teu lado Fala Não disfarça Porque é com a gente Que Deus tá falando Olha o que a Bíblia diz Depois dele Samar A Bíblia diz Que Samar se posiciona Por que que se posicionou? Se inspirou Em quem já tinha feito A mesma coisa Deus te trouxe Essa noite pra dizer Larga de mão Saia de perto Tire da tua mesa Quem não acredita na família Quem não acredita no ministério Quem não acredita nas promessas de Deus pra você Raquel eu tenho que odiar Não Você vai amar Só não vai ter por referência Você vai amar Só não vai receber conselho O céu tá dizendo Eu tô trazendo pra perto Quem lutou E venceu Quem lutou E venceu E o próximo é você E o próximo é você Alguém pega isso aqui Aleluia Imente o comportamento De quem venceu O que aconteceu Foi o seguinte Lá vem os filisteus De novo Qual era o combinado? Correr Qual era o combinado? Melhor essa voz Que tu comeu cuscuz Que a hora é combinado? Correr Só que nesse dia Samar falou Chega Eu não corro mais Eu não me escondo mais Eu não fujo mais Eu imagino todo mundo correndo Catando as coisas Eu ia pegar minha necessaire Porque na guerra é uma coisa Com olheira é outra Aleluia Ia pegar minha rubi rose Glória a Deus Porque aqui Correndo na guerra E passando corretivo Aleluia Olha aqui Eu imagino todo mundo Catando tudo Indo embora E alguém gritando Samar Não vem não E ele amolando a espada Dizendo Dessa vez não Chega Estou todo arrepiado Eu sinto Jesus aqui Imagino todo mundo fugindo E Samar com a espada E Samar com a espada na mão Dizendo dessa vez Eu não corro Eu não me escondo Dessa vez Eles não vão roubar O que me custou Tempo para conquistar Tu pode dar um grito Em quem está perto Fala chega De entregar De entregar de mão beijada Para o teu inimigo O que levou o que levou tempo Não rouba Não rouba Não leva Quem recebe Olha isso aqui Já estou terminando Olha o que a Bíblia diz Quando os filisteus Se ajuntaram Numa multidão Onde havia um pedaço De terra Fala comigo Pedaço de terra Eu gosto da tradução Que diz Um pequeno Terreno Cheio de lentilha Quem já comeu lentilha? Quem gosta de lentilha? Faz mentira Fala a verdade Quem gosta? Rapaz Não sei nem o gosto Tu já viu alguém Brigando Por causa do valor Da lentilha Que está caro A lentilha Ela é uma Leguminosa Posso dizer assim Desprezível Que só gosta Quem gosta mesmo Porque tem uns Que faz igual meus filhos Não gosto Nunca experimentou Mas eu não gosto Nunca colocou na boca Ela é desprezível Mas Tremendamente nutritiva Extremamente Nutritiva Quase não sai E o que eles estão Plantando Protegendo É para o sustento Perceba que o inimigo Não está preocupado Com o valor Ele só quer Tomar pelo Bel prazer De roubar a força O terreno O terreno é pequeno Mas os filisteus Estão dizendo Eu quero O que está sendo Plantado É desprezível Mas o filisteu Está dizendo Eu quero Então entenda Ei Você que está O último Está sentado Perto O inimigo está dando A dica Para a gente Por que você está Abrindo mão Daquilo que eu Também valorizo Você lembra Da vinha de Nabote Olha o que que o inimigo Eu posso chamar ele assim A Bíblia diz que o rei Vira para Nabote E diz Me dá a tua vinha Me vende Troca Faz qualquer coisa Eu estou aqui para negociar Aí Nabote Mas como Eu quero Porque eu quero Que ela me sirva De horta Meu irmão Olha o valor Da uva O que é feito Da uva E olha o que que O rei Deseja Acabe está querendo Para plantar Alface Uma alface É dois reais Ainda dois reais? Mentira O alface Está quanto? Gente que fofoca Está quanto? Está quanto? Viu? Por isso que eu não como Negócio caro Liberta a gente Assim eu estou brincando Olha aqui Ele está querendo Substituir Algo de extremo valor Porque a gente compra alface Eu e você Amanhã é dia A gente vai toda alegria Evangélica no mercado Bom dia Tudo bom? Você me lembra Né? Sinal de semana Exagerei Começar a dieta Rapaz É um speed engano Mas o senhor está vendo Deus está vendo Nosso esforço Aí tu compra lá Tudo bonitinho Cheiro em verde Coentro Os alface O alface O coentro O cheiro verde Ele já sai do mercado Chorando Dizendo Ela vai me esquecer Eu sei Quinta-feira Eu vou estar indo Para o lixo Eu sei Eles não aguentam mais Eles já vêm Para a nossa casa Arrasada Eles já entram Na gaveta Fazendo o sinal da cruz No máximo que dura Vivo Verde Três Quatro dias Agora a uva Não A uva é reconhecida Pelo vinho Quanto mais O tempo Passa Mais valor Ele tem Perceba que o inimigo Quer trocar O que é eterno Por aquilo Que é momentâneo Tem alguém nessa conferência Ou eu estou sozinha Mariela Eu já te vi De blusa amarela Te amo Segura a mão De quem está do teu lado Fala Foi Deus que te trouxe Não Olha dentro do olho azul Marinho dela Pode olhar com a autoridade Fala Foi o céu que te trouxe Para te dizer Não tem negociação Não 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 Está me dando raiva Eu sairia do teu lado agora Fala com a autoridade Não tem negociação Não tem esquema Não tem preço Fala Hoje O céu Está te dando autoridade Não Troque O que é eterno Por aquilo que é momentâneo Defenda tua casa Defenda tua família Defenda o que Deus te deu Defenda o que Ele te entregou Defenda O que é Deus Olha o que é que a Bíblia diz Olha o que é que a Bíblia diz Aleluia Este pois Se pôs no meio daquele pedaço de terra Não foi Deus que mandou Foi Ele quem foi Porque quem reconhece O valor daquilo que tem Não fica esperando Um sinal do céu Para se posicionar Ele sabe Vou defender Porque tem valor E valor não tem a ver com preço Valor não tem a ver com Valor não tem a ver com Este Se Pois Ninguém mandou Não veio um profeta Na direção dele Dizendo Ai eu amo Esse sotaque Por quanto Não teve Ele olhou para os inimigos Vindo Lembrou do quanto Ele tinha sofrido Imagina comigo Regando Protegendo A lentilha Ela leva no mínimo 100 dias De 90 a 100 dias Para que chegue o dia da colheita Meu irmão Eu não sei teu marido Mas meu marido Ia comer a folha com tudo Ele ia comer Esperar a lentilha Ele dizia Me dá semente Minha filha Não vou comer isso não Ele Entendeu Que não dá Para negociar Aquilo que não está À venda Vou repetir Porque tem crente Fingindo que não ouviu Daqui de cima Eu vejo um olhar Assim Essa palavra Era para a Cláusia Falei para a Cláusia Vamos para a conferência Não dá para fazer sonso Catuca quem está no telófano Não nos faça Que está feio É com a gente Que Deus está falando Este pois Se pôs no Meio Esses dias O Espírito Santo Me disse algo Raquel Nós não estamos A igreja não está sofrendo Um tempo de ausência De palavra Tem palavra no Youtube Tem palavra no Spotify Tem palavra na igreja Tem palavra na rua Tem palavra no Instagram Tem palavra no Tik Tok Tem dancinha Tem Mas também tem palavra Raquel O que que falta então Atitude Não é o que você ouviu É o que você tem feito Com aquilo que ouviu Se a palavra não é para tu Não é para mim Esse dia o Senhor Falou para mim Raquel Cheguei num culto Um culto como esse Onde anjo bate asas Sabe Presença de Deus Nítida Notória E eu recebi Uma palavra do céu Eu cheguei em casa Chorando Meu Deus Que palavra Sabe quando a cabeça Dói Tanto que você chora Pois foi assim Que eu acordei Quando eu acordei Uma situação Veio de Contra A palavra Que eu recebi E eu fui tentada A abrir mão De tudo que Deus Havia falado E o Espírito Santo Me disse Então A palavra de ontem Foi para o que Aconteceu agora Porque você não Demonstra que confia Quando escuta Mas quando age Baseado no que ouviu Da boca de Deus Porque fé Não é palavra Fé é Atitude Deus está cansado De historinha Ei, olha para cá Deus está cansado De palavras De quem fala Eu creio Aí cansou de falar Eu creio Agora fala I believe Vai ficar importante Ai senhor Tu sabe Eu recebo O senhor está dizendo Ok Amanhã Não Amanhã é muito longe Daqui a pouco Quando sair desse culto Você vai estar de frente A tua realidade E qual vai ser O teu posicionamento Baseado No que você ouviu Da boca de Deus Eu não demonstro Que creio Quando Deus diz Para mim Se posiciona Eu demonstro Que creio Quando eu sou tentado A abrir mão Do que Ele me confiou E ainda assim Eu decido Ficar firme Na palavra Que foi Liberada Da boca dele Catuca quem está Do teu lado Fala O teu inimigo Não Poxa coisa horrorosa Que preguiça Fala com a autoridade Diga O teu inimigo Vai tentar De todas as formas Roubar a palavra Fala Fala Mas você só tem Uma opção Permanecer Ir para o meio Permanecer Ir para o meio Permanecer Ir para o meio Olha o que o texto Me confiou Não haverá Mais saques Do inferno Eu estou indo Para o meio Eu estou indo Para o lugar Do posicionamento Eu estou indo Para a tomada De território Eu estou indo Para mandar Um recado Para o inimigo Da minha alma Nessa área Nunca mais Nas minhas emoções Nunca mais Na minha saúde física Nunca mais Nos projetos Que Deus me confiou Nunca mais Escuta Toda vez que eu cito Esse texto Eu falo acerca de Quando nós defendemos Alguém Verbalmente Você já defendeu Alguém que você ama Muito? Não precisa nem Amar muito Só de você saber Que o que estão falando Dessa pessoa É uma inverdade Você já se posiciona Alguém? Quando eu era criança A minha vida Foi defender Meu irmão Pastor Eliel Eu já falei Eliel Tu tinha que me dar Uma oferta Todo mês Senhor Essa oferta É para minha irmã De gratidão Pense Numa pessoa Pacífica Para não chamar De lerdo Mas fica bonito Pacífica Liberta Jesus Até hoje Eu tenho arranhão De quantas vezes Eu defendi O Eliel Na semana Na escola De cinco dias Ele apanhava três Aí nos outros dois Os meninos Intercalava Ou dava tapa Ou dava soco Estou te falando Até o dia Que eu me irritei Porque meu irmão Agora é moda Falar que é pastor Mas sou de um tempo E olha que eu sou Eu tenho 39 Eu sou de um tempo Onde você falava Que era pastor Tu ouvia alguém gritando O pai dele era ladrão Rapaz Que luta E eu lembrando Do meu pai Botando o salário Todo na casa De Deus Só tirando o dízimo E as despesas Escuta Todos os dias O Eliel vinha chorando Raquel O Lano falou Que nosso pai é ladrão Aí sabe quando vai enchendo o potinho Vai pingando Vai pingando Vai pingando Teve um dia Irmão Que eu acordei Igual guerreira de Wakanda Você não está entendendo Alguém aqui conheceu Quixote Ah tinha aqui Eu achei que era só no Rio Eu vou comprar Quixote Para aquelas crianças lá de casa Porque eles não aguentam Nike não Negócio de Nike Vans Essa geração não sabe Quixote foi o calçado Usado pelo povo Do deserto A Bíblia diz que o calçado Não se gastava Era Quixote Escuta Esse dia eu acordei revoltado Amarrei meu Quixote na canela Você não está entendendo Só faltou pintar a cara E fazer Rapaz Eu botei uma bermuda Por debaixo da saia A gente é evangélica né E eu botei uma blusa Por debaixo da blusa do uniforme Que se rasgasse eu estava protegida Amarrei o cabelo Tudo bem O cabelo é desse tamanho né Fiz um coquinho aqui ó De profeta E eu fui para a escola Já fui decidida Falei ou eu mato eu morro Aleluia Irmão Porque aquilo vai te enchendo Aquela ameaça Sabe quando você não aguenta mais Se fugir Se esconder O menino batia em todo mundo E só não batia na diretora Porque a diretora é mais alta O capeta olhava para ele E dizia lá Vem ele Estou te falando Tu já viveu isso não na escola? Rapaz quem sobreviveu à escola Sobreviveu a qualquer coisa na vida A escola de fato Nos prepara para a vida Escuta Cheguei na escola Falei ali Eu cadê aquele demônio? Lembrando que se hoje Com 39 anos Eu tenho um metro e cinquenta e oito Eu com 10 anos Eu com 10 anos Eu tenho o tamanho desse retorno E dessa cor Aleluia É sério? Lá vem o menino Eu falei para ele Ô capiroto Vem cá Depois da aula Eu quero conversar contigo Mas sabe quando tu fala aquilo No ímpeto Da emoção Final da aula Ela está lá Os amiguinhos Os amiguinhos também Quando são usados pelo cão Eles me empurraram No meio da roda Começaram aquele coral Briga 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 E eu já arrependido Do que eu falei Mas não dava para voltar Eu pequeno Menino grande E o dia que eu cheguei no culto Antes de eu pegar o microfone O pastor Sabe quando você olha para alguém E fala assim Conheço de algum lugar O pastor falou Está aqui essa mulher de Deus Quase me matou na escola Falei Aí Foi bom Ganhei para Jesus Olha aqui Eu me lembro que eu virei para ele E aí De fato De verdade Eu digo que não fui eu Hoje ele é um grande homem de Deus Eu olho para ele Eu falo Rapaz Tu ia morrer na minha mão Olha aqui Eu lembro que eu virei para ele E falei Olha só Não vou te bater não Gente Filho de crente É um negócio para ser estudado Nem a NASA Ninguém explica a gente Falei Mas eu vou te dar um recado Tu nunca mais E eu falando assim E ele olhando assim Tu nunca mais vai xingar meu pai Tu nunca mais vai empurrar meu irmão E ele Isso mesmo Raquel Isso aí Igual filme Ele atrás de mim Aí Falei Que a Raquel vai te pegar Eu falo para ele Ele diz É porque eu não gostava de briga Eu falo mentiroso Que maldade Ó Eu falei Tu nunca mais xinga meu pai Tu nunca mais pega lanche do meu irmão Tu nunca mais empurra ninguém da escada Tá ouvindo? Eu falei Uhum Mas zombando Rindo Mas tu acredita que depois daquele dia Ele nunca mais perturbou ninguém? Ah Tu não está no culto não Já está em casa comendo queijo Segura a mão de quem está do teu lado Segura Segura com ânimo Não Melhora essa cara Que cara é essa? Faz cara de profeta Faz cara de quem tem autoridade no céu Fala para ele O que Deus está dizendo É que por mais que o teu inimigo sombe Ele sabe Que quando você se posiciona O céu te respalda Que quando você se posiciona Deus desce contigo Que quando você se posiciona O céu desce para te defender O que Deus está falando Na conferência da família Vai para o meio Defenda o que Deus te deu Defenda o que Ele te confiou Vira para o inimigo e fala Na minha casa Nunca mais Nos meus projetos Nunca mais Nos meus sonhos Nunca mais No ministério que Deus me confiou Nunca mais Dá um grito E quem está do teu lado Fala Deus está dando um basta hoje Deus está dando um basta hoje Fala Tu está saindo do campo E está indo para o meio Se você aplaudiu o nome de Jesus aqui Ele foi para o meio Defendeu Aí a Bíblia diz Feriu os filhos teus E o Senhor Eu disse quem? Operou um grande Livrar Meu Deus Escuta É Deus dizendo Quando você se posiciona Eu desço para te defender Porque no final das contas Sempre será Deus No final das contas O segredo da nossa casa É Deus No final das contas O segredo de estarmos vivos É Deus Você sabe Não é sorte Ah não morreu por sorte Que sorte Nem nem como fazer a sonsa Nem como fazer o distraído Você sabe Está vivo por causa da mão de Deus Não tem na tua vida Que sorte A fulano venceu A fulano venceu por sorte Ah está vivo por sorte Ah está de pé por sorte Não tem sorte É Deus do começo ao final Catuca essa pessoa Fala Tu sabe né Na tua história Não tem uma gota de sorte É Deus do começo ao final Eu sinto a presença dele Aqui essa noite Ele foi para o meio Se posicionou Eu imagino o pastor O anjo dizendo O senhor quer que eu desça? Aleluia O mesmo que passou Quando o Sennacherib Afrontou Israel Afrontou Judá Eu imagino o anjo dizendo Eu só passo Oh glória Se eu passar Resolvo Eu imagino Deus dizendo Não, não, não Tem alguém levantando O senhor quer que eu desça? Não, não, não Tem alguém indo para o meio Deixa eu ver O senhor quer que eu chegue? Se eu só chegar no terreno O exército inteiro está destruído Não, não, não Tem alguém amolando a espada Imagina comigo o anjo dizendo Senhor Mas todo mundo correu Todo mundo não Samar ficou Todo mundo se escondeu Alto lá Samar ficou Todo mundo desistiu Senhor Não, não, não Tem um Quem? Samar A gente escuta Várias vezes Durante toda a vida Que você com Deus é maioria Você com Deus é? Quando chega na prática Tu acha que tu precisa da maioria E menos de Deus Você diz Ninguém me apoia Raquel Raquel naquela casa Ninguém ora Maria do bairro Ora em você Naquela casa Ninguém acredita No que Deus me disse Acredite em você Raquel Ninguém acredita em mim Olha Raquel Que luta Que bonitinha Catuca quem está no celular Não disfarça Que é contigo Que Deus está falando Ore você Busque você Acredite você Vai para o meio você Pode todo mundo correr Eu não corro Pode todo mundo se esconder Eu não me escondo Pode todo mundo desistir Eu não desisto O capeta pode fazer o que quiser Eu sei Quem me deu a palavra E quem me deu a palavra O governo Quando a Bíblia diz Senhor É aquele que possui Senhor É aquele que é o dono De fato Então é Deus que está dizendo Quando você se posiciona O dono Da tua vida Desce para resolver A Bíblia diz Não foi anjo que desceu Foi o Senhor O rabado agachou Eclóia Ele não mandou arcanjo Foi o Senhor Ele não mandou um representante Ele está dizendo Foi para o meio Porque escuta Quem foge Foge baseado na própria força Sim ou não Sim ou não Quem foge Está dizendo para Deus Eu sou muito pequeno Eu não tenho estrutura Eu não tenho arma Eu não tenho força Eu não tenho experiência Quem sou eu Bichinho de Jacó Uma moça mandou para mim Pastora Eu tenho tantos sonhos Tantas promessas de Deus Mas quem sou eu Não tenho pó, pastora Logo para quem Ela foi falar isso Eu sou depois do pó Então tu é quem Mulher Que a primeira Diz que a gente Vem do pó Olha para a história Quem Eu não sou nada Olha só Soncice comigo Não funciona Eu não tenho paciência Porque quando você Falar para Deus Eu não tenho Eu não posso Eu não estou falando De depender de Deus Eu estou falando De você dizer Para Deus Que de fato Ele errou Quando te chamou Errou quando te levantou Errou quando te escolheu Porque quem foge Foge baseado em si mesmo Mas quem fica Não Fica baseado No Deus Todo-Poderoso Quem fica Está dizendo para Deus Eu não tenho Mas tu tem Eu não posso Mas tu pode Eu não consigo Mas na cruz do calvário Tu já venceu Para mim Tu és o Senhor Dono da minha vida Dono da minha casa Dono da minha história Dono dos meus projetos É tudo Deus Alguém acredita nisso? Fica de pé comigo No teu lugar Porque nós vamos orar agora Se você está com a tua família Se una aí a eles Se una aí Raquel eu estou sozinha Estou sozinho Não tem problema Mas se tem alguém Na tua casa Se una a ela Se una a ele aí agora Porque nós vamos Clamar ao Senhor Nós vamos orar ao Senhor A Bíblia diz que Ele pode tudo E nenhum dos planos Dele pode ser impedido Tudo O tudo de Deus Inclui o que é impossível Aos teus olhos O tudo de Deus Inclui aquilo Que você não pode O tudo de Deus Inclui aquilo Que você não tem O tudo de Deus Inclui essa situação Que você está vivendo Que você diz Que não tem jeito Não tem como Não dá Aí o Senhor está dizendo O tudo Inclui isso Se una aí Se você conhece Nem precisa perguntar Mas talvez sim Pergunta Qual é a área Que você precisa Que Deus traga Livramento Pergunta aí pra ela Pergunta aí pra ele Que talvez você não saiba Deixa eu só te falar Não dá tempo pra fofoca Não vai porque em 2002 Não dá tempo Você vai dizer A área É espiritual É física É financeira É na saúde emocional Qual é a área Que você precisa De socorro do céu Livramento 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 da parte De Deus Qual é a área Que você precisa De graça Autoridade Pra se posicionar Pra que a ameaça Bata em retirada Já falou Já falou pra essa pessoa Meu filho Se essa pessoa Não puder te ajudar Te atrapalhar Aqui não vai Pode falar Já falou Então ore por ela E agora Ore por ele Sabe por quê? Existe uma chave Na intercessão Que só quem intercede Acessa Pode começar a orar Pode começar Eu não quero ver Ninguém sozinha Ninguém sozinho Tchau 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 Amém.